O desejo do maracujo, eu também já deixo o like Aja fogo, aja guerra, aja guerra aqui, aja deixa o like No farol da barra, aja zinza, e já deixa o like Beijo, cadê meu microfone? A flor, mas a flor que eu desejo eu não posso beijar Já deixa o like aí, deixa o likeão da brilhosidade Hoje é dia de resenha, impossível, gente O negócio é o seguinte, olá, pessoas brilhosas, gente Sejam bem-vindos de volta ao meu, ao seu, ao nosso channel E hoje a gente vai falar de Novex, Superfood Porque agora tudo é Superfood, é Superfood de Novex, é Superfood da Abelha Superfood não sei o que, todo mundo é Superfood agora E vamos falar hoje de Superfood, Maracujá e Mirtilo O lançamento da Novex, se você tava pedindo muito essa resenha Já deixa o likeão da brilhosidade Se você ainda não é inscrito no canal, já vem vindo e inscreva-se Meu nome é Karol Kiyoko, eu sou pós-graduando em Tricologia e Cosmética E aqui nesse canal você tem acesso às melhores resenhas da internet De acessórios, cabelísticos, de produtos babadeiros A brilhosidade, lançamento, enfim Tudo que você tá procurando tem aqui nesse canal, então já deixa o likeão Mas antes de começar, vamos falar de acessórios anti-freeze Anti-freeze disponíveis lá na Niali Então foque em mim, editor O negócio é o seguinte, as toalhas de algodão da Niali Lembra? Aquelas toalhas que ajudam bastante a reduzir o freeze Elas tem duas, são duas camadas de toalhas São duas camadas de toalha, né? Uma por dentro e uma por fora Inclusive eu amo essa aqui, que é a de borboleta Ela é lindíssima Agora elas estão num tamanho maior Então pra quem tava pedindo, poxa cara, eu tenho um cabelão Eu quero uma toalha maior Já tá disponível lá na Niali Eu vou deixar aqui no box de informação pra vocês O link com o nosso cupom de desconto E é o seguinte, elas são super fáceis Super práticas, né? E lembrando que o que a toalha de algodão ela faz? Ela absorve bem mais rápido a água Então você vai secar o seu cabelo com muito mais facilidade E pra quem sofre de muito freeze Como onduladas, cacheadas e crespas Eu que sou ondulada natural Sofro muito de freeze Meu cabelo é muito poroso Se eu secar com uma toalha tradicional, né gente? Aquela toalha de pelinho, né? Que a gente tem aí no banheiro O meu cabelo acaba um bagaço no outro dia de tanto freeze, né? E as toalhas da Niali são toalhas de algodão Que auxiliam bastante, gente Vocês não tem noção Reduz assim em torno de 70% freeze, tá? Então ajuda muito Lá na loja também tem disponível as toquinhas Que eu sou apaixonada Essas aqui são as toquinhas que eu utilizo pra dormir Pra manter o meu cabelo aí com um day after, né? Então se você aí gosta de acordar com o seu cabelo mais lisinho Livre de freeze Ou se você ondulada, cacheada e crespa Caprichou naquela finalização Poxa, Carol, eu vou dormir Vai embaraçar tudo Vai acordar cabelo pro lado, cabelo pro outro, ó Utiliza a toquinha de cetim Porque ela é maravilhosa Ajuda bastante a reduzir o freeze Tá? E mantém o cabelo nesse formato Imperfeitinho quando você dorme Assim como a Niali também, gente Tem as franhas, cetim, tudo lá A categoria antifreeze Eu vou deixar aqui um link pra você Compra lá na Niali E utiliza o nosso cupom de desconto, tá bom? Então é o seguinte, gente Novex lançou, né? Superfood, freeze e ressecamento Adeus Mata a sede dos seus cabelos Um produto totalmente vegano Não testado em animais E uma fórmula totalmente liberada Pras técnicas no e low pool Então que legal, Novex É um produto que ganha o nosso selão De qualidade cabelinha Aliás, tá sumido aqui nesse canal O que que essa linha contém em sua fórmula? Maracujá e mirtilo Quando a gente fala de maracujá Eu amo máscaras de maracujá A Scala tem uma máscara de maracujá, né? Que assim, eu sou apaixonada pelo cheiro do maracujá Eu também quero Gente, tem um negócio que eu amo é maracujá Eu posso beber litros de suco de maracujá Que eu nunca fico enjoada E eu sou apaixonada pelo cheiro, por mousse de maracujá Enfim, todos os maracujá eu sou apaixonada E eu tava muito curiosa pra saber Se essa linha da Novex Ela realmente tinha cheiro de maracujá Porque também não adianta, gente Fazer uma linha de café que não tem cheiro de café Porque eu vou pela embalagem, né? Tem um desenho do maracujá aqui Eu quero sentir o quê? A flor do desejo do maracujá Vou chamar o Tony Garrido E aí quando chegou, gente Que eu comprei no site da marca Que chegou aqui Ah, um cheiro de maracujá E finalmente, obrigada Novex Por esse cheiro de maracujá Já quero parabenizar a Novex aí Por pelo menos ter mudado a fragrância, né? Do produto A maioria dos produtos da Novex Tem aquela fragrância tradicional, né? Que a gente acostuma Mas poderia ter alguma coisa diferente Nesse meio do caminho Então show de bola Deixa eu ver aqui no site Quanto que eu paguei Eu comprei somente shampoo e máscara Mas tem também um finalizador Que é em creme E tem também o condicionador Todos eles são liberados No e low pool Lembrando que o shampoo Ele não contém nenhum tipo de sulfato Na sua fórmula Então ele é liberado low pool E os demais itens da linha Provavelmente são liberados no pool Assim como a máscara O total da minha compra No site da Embeleze Acho que deu R$32 Então são produtos bem baratos Então o shampoo Fica em torno de R$12,90 Aqui no site O kit inteiro Com quatro itens Sai por R$50 A máscara Eu comprei a máscara pequena Mas tem a máscara grande Também de um quilo Eu já vou falar pra vocês Que eu me arrependi Porque eu gostei tanto dessa máscara Que eu podia ter comprado de um quilo E eu dei bobeira Comprei a pequena A de um quilo Tá R$24,90 No site da Embeleze Eu acho que se você mora em Niterói Ou se você mora em São Gonçalo Ou se você mora perto de algum Guanabara Com certeza você vai achar A versão de um quilo por R$9,90 Naquelas feiras Que o Guanabara faz Semana da Beleza Aniversário do Guanabara Sempre fica o quilão Por R$9,90 Que é um valor bem barato Eu acho R$24,90 Um valor assim Um pouco carinho Mas enfim Eu acho que é um creme super legal Não tô achando aqui o pequeno Três dias depois O pequeno tá esgotado no site Mas tipo Não foi um preço muito caro Mas obviamente Foi mais do que R$10 Eu acho que foi uns R$14 Uns R$15 Mais ou menos Então essa linha Aqui na lateral Ela já vem o desenhinho Que ela encaixa Na etapa de hidratação Do cronograma Aqui ele fala Que o maracujá Ele é rico em vitamina C E rico em vitamina do complexo B Que promove hidratação pro cabelo Já o mirtilo Blueberry Quando a gente fala Dessas frutas Frutas vermelhas Blueberry Lorango Cereja Enfim Essas frutas A gente fala de um efeito Antioxidante pros fios Então isso é muito legal Aí ele fala Que a blueberry Ela é rica em antioxidante Ela previne o envelhecimento Dos fios Evita o ressecamento Trazendo maciez Aos fios Bevez e maciez E aqui do lado A embeleza Já coloca pra gente Que tem um pH De 3,4 Essa máscara aqui Ela é uma máscara Que já altamente Sela as cutículas Você passa condicionador Se você quiser Geralmente Nessas linhas da Novex Eu não compro condicionador Porque eu acho a máscara Já bem condicionante Ela já também informa Que ela tem ação condicionante Que ela rende 17 aplicações O que aconteceu Essa linha chegou aqui Desde que ela chegou Eu já testei ela várias vezes Contando que a minha máscara Já tá pela metade A galera fala Ah Carol não usa os produtos Que não sei o que Ela joga fora Que não sei o que Aqui a gente nunca joga nada fora A gente faz doação A gente faz sorteio A gente usa A gente não joga nada fora Então é o seguinte Minha máscara Ela já tá pela metade Eu acho que eu utilizei Ela umas 5 vezes E eu combinei ela Com o shampoo da marca E fiz testes também Separado Com o shampoo de outras marcas Então é o seguinte O shampoo Ele é um shampoo bem transparente Ele faz uma espuma Bem gostosa Embora ele seja Um shampoo liberado low pool Que é um shampoo Que tem uma limpeza mais suave Digamos assim Ele tem uma proposta diferente Ele fala aqui Que ele hidrata profundamente Os fios Ele controla a oleosidade Das vezes que eu utilizei Esse shampoo O que eu senti? A primeira vez que eu lavei O cabelo tava bem sujo Então eu senti Um cabelo bem mais hidratado Porém das vezes Seguintes que eu utilizei Ele eu senti Um pouquinho de ressecamento Nas pontas do cabelo O cabelo ficou Um pouquinho ressecado Provavelmente por conta do pH Lembra que eu fiz um vídeo Aqui no canal Falando Vou deixar esse vídeo Linkado aqui em cima Na bolotinha Pra você assistir O que que tava acontecendo Com o shampoo low pool Do mercado? Pois é As marcas pra entrar Nessa onda do low pool Muitas das vezes Elas colocam a fórmula Com o pH Um pouco mais alcalino Pra abrir as cutículas E fazer a limpeza Aí dependendo do cabelo Pode ressecar um pouco Então eu vou falar pra vocês Que foi um ressecamento Oh meu Deus O cabelo vai quebrar Meu Deus Eu morri não Foi um ressecamento pequeno Show de bola A cola segue pra frente Porque a gente vai Utilizar a máscara de hidratação Se eu fosse passar Somente o shampoo Eu ia ficar um pouco preocupada Ai nosso cabelo Vai ficar ressecado E agora O que que eu vou fazer? Eu não vou passar mais nada depois Mas como a gente vai entrar Com o tratamento Eu não senti assim Aquela coisa de Oh meu Deus Eu vou morrer por causa disso Eu achei tipo De boas Mas percebo que tem shampoos Na embeleze Que são mais hidratantes Do que esse aqui Por exemplo Aquele que eu amo Que eu acho que o meu já acabou É o shampoo da linha Liso Aquela Liso Bonitinho Fala Liso do Sonho Mas Liso do Sonho É da Euseve Liso mágica da Lovell Não lembro o nome Dois mil anos depois Santo Liso Alguma coisa Enfim Aquele shampoo daquela linha Ele é muito hidratante Pro meu cabelo Da linha de colágeno Também Um shampoo até um pouquinho Mais reconstrutor Hidratante Esse aqui Ele é indicado Pro cabelo muito oleoso Já tenho um parênteses Pra abrir aqui pra vocês Dentro desse vídeo Que o meu cabelo Ele é muito oleoso Que frita coxinha E eu tenho uma teoria De que quando o cabelo É muito oleoso É interessante você alternar Com o shampoo Com sulfato Pro meu cabelo Fez muita diferença Porque o couro cabeludo Estava sofrendo um pouco O meu cabelo Eu gosto de alternar Porque o couro cabeludo Começa a ficar muito Machucado Começa a cair cabelo Então eu gosto de alternar Com o sulfato forte Tá limpeza aí Pro meu cabelo Obviamente que isso não é regra E aí depois Quando a gente entra Com tratamento Vem a máscara Ela é uma máscara Que não tem uma textura Tão mole Mas também não tem Uma textura tão densa Tá gente Ela consegue escorrer Aqui no pote Ela é uma máscara branquinha Agora sim gente Ela tem muito cheiro De maracujá Não é aquele cheiro Tão forte Mas é um maracujá Bem gostoso Nossa eu amei E aqui ela fala Que você aplica nos fios Pode deixar agir Por 3 minutos Enluvando mecha a mecha Do comprimento aos fios Ou sempre embeleza E fala também Que se você quiser Um tratamento mais potente Você pode colocar Na toca térmica E deixar aí Uns 10 minutos Vou falar pra vocês O seguinte Utilizando essa máscara Sozinha Eu senti um resultado Super hidratante O cabelo ficou bem Efeito nuvem Aquele cabelo leve Sedoso Gostoso Muito brilhoso A única coisa que a Novex Não consegue fazer No meu cabelo A grande maioria dos Novex É reduzir o frizz Mas show de bola Eu gostei muito Desse produto aqui Agora eu vou falar pra vocês Que combinando o uso Do shampoo com a máscara Eu percebi que o resultado Foi mais nutritivo Agora que a gente comentou Aqui no canal Que quando você utiliza Todos os itens de uma linha Por exemplo Utilizei o shampoo Utilizei o condicionador Utilizei a máscara e o finalizador Você sim tem um resultado Melhor no seu cabelo Porque aqui tem maracujá Aqui tem mirtilo Aqui tem maracujá Aqui tem mirtilo Condicionador tem maracujá Enfim Você vai potencializando O resultado dessa linha Então o que eu percebi Juntando shampoo e condicionador Um efeito super nutritivo O cabelo ficou com um efeito Bem interessante Deu uma desmaiada legal No cabelo Posse até um pezinho a mais Utilizando somente A máscara separada Eu senti um resultado Totalmente diferente De hidratação Então o resultado dessa linha Vai depender Do tipo de shampoo Que você vai utilizar Vai depender Se você vai combinar os dois Se você vai utilizar separado Vou falar pra vocês Que eu gostei Do efeito dos dois juntos Mas eu gosto dessas linhas De mercado e farmácia Quando eu quero um cabelo Mais leve Então o meu cabelo Ele pesa com muita facilidade E muitas das vezes Ele fica muito empastado Muito grosso Muito pesado Porque ele tem uma maior Parte virgem aqui A parte descolorida Já praticamente Tá indo embora Ficou só um pedaço Então o meu cabelo Ele é muito enjoado Com as linhas O cabelo geralmente Fica muito pesado Então pra que eu tenho Essas linhas Novex Scala Salon Line Em casa Pro dia que eu tiver Com o cabelo bem pesado Eu lavo pra ter um efeito Mais suave Então essa linha aqui Eu gostei de utilizar Eu gostei de utilizar Separado Shampoo e máscara Pra trazer um efeito Mais hidratante Vocês viram aí O take do meu cabelo Seco naturalmente Hoje aqui eu tô com Baby Liss Tá um cabelo muito brilhoso Tá um cabelo muito sedoso Tá assim Agora ele tá controlado Ele não tá tão com Efeito mais esvoaçante Porque eu fiz o Baby Liss Mas ainda tá um cabelo Muito brilhoso Muito bonito Com as cutículas seladas Porque o pH dessa fórmula Essa máscara Ele é um pH ácido Que vai promover Selamento de cutículas A única coisa Que eu tenho reclamado Dessa linha da Novex É que infelizmente A fragrância Pelo meu cabelo ser bem poroso A fragrância Ela não fixa tanto Obviamente que vão ter cabelos Que nossa Carol Que cheiro de maracujá Delicioso Que ficou Gente eu simplesmente Amei essa máscara Eu acho que eu amei Muito muito mais Essa máscara da Novex E era realmente O que eu esperava Era um cabelo mais leve Era um cabelo mais brilhoso Mais sedoso Com cheirinho de maracujá Infelizmente O cheirinho de maracujá Não ficou dessa vez Mas eu curti muito Não é à toa Que eu utilizei Metade da máscara Com certeza A próxima vez Que eu encontrar essa linha Em algum mercado farmácia Porque aqui em São José Eu não achei Achei no site mesmo Da marca Vou pegar de 1kg Com certeza Aprovadíssima Parabéns Novex E se você ama maracujá Corre para adquirir essa linha Você vai curtir muito O resultado pode ser Hidratante ou nutritivo Dependendo aí Do seu tipo de cabelo Agora se você odeia maracujá Carol Eu tenho pavoso maracujá Não quero chegar perto do maracujá Não gosto da flor do desejo Do maracujá Eu também quero beijar Não gosto de cidade negra Então gente Não compra essa máscara Tá brincadeira gente Se você não curte esse cheiro De maracujá Passa fora Longe dessa máscara O cheiro dela realmente Lembra muito É muito maracujá mesmo Se eu curti Aí mais uma opção De Novex Para a gente Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você já utilizou Essa linha Comente aqui embaixo O que você achou Se você não utilizou Não conhecia Deixa aqui embaixo nos comentários Fiquem com Deus Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau